O começo desse Campeonato Paulista, claro, não é como vocês queriam. Um empate, uma derrota e dois empates. Mas se a gente for puxar um pouquinho no passado bem recente, o começo da Série D foi assim, né? Inclusive quem me cantou foi o Luiz, uma derrota e dois empates, né? Exatamente. Bem idêntico, né? Então acho que agora já está na hora da gente ter uma reação na competição. Eu acho que o mais importante é a consistência do time, né? Está vendo que o time tem cometido erros, mas a gente tem a capacidade de melhorar esses erros e a cada jogo que a gente está fazendo, a gente está procurando tirar um erro diferente daquilo que acontece durante a partida. Mas eu espero que a gente tenha consistência daqui por diante, porque essa competição é da quinta, sexta rodada, que as equipes começam a se assentar e procurar seus resultados. Tem aqueles que saem um pouquinho antes, tem aqueles que são os cavalos paraguai, tem aqueles que estão lá embaixo e vão se recuperar. Mas o Botafogo, se a gente for ver hoje, era para estar com sete pontos. Acho que fez um jogo muito bom na estreia contra o Palmeiras. Duas falhas a gente acabou proporcionando a vitória da equipe do Palmeiras. Os dois jogos, um fora de casa que a gente deixou escapar no último minuto. E aqui dentro de casa que a gente vacilou num lance e acabou oferecendo um empate para a equipe do São Bernardo. Mas assim, ninguém também fala dos acertos, né? Porque a gente teve um gol legítimo do nosso lado, teve uma penalidade que eu acho que não houve. E a gente poderia ter voltado para o segundo tempo já com 2x0 no placar e o jogo poderia ter sido outro. Então, são lições e eu espero que a gente consiga, como a gente fez na Série B, ter essa Série D, ter essa reação agora para a gente atingir o nosso objetivo. Agora o jogo contra a Ponte Preta tem tudo para ser um pouco mais difícil, até também pela atual situação da Ponte? É, todos os jogos são, principalmente até pela rivalidade, que existe a Ponte Preta, uma equipe que a gente sabe que também está em formação, está buscando também sair da situação complicada que vive no momento, até mesmo pelas mudanças que teve. E a gente sabe que todos os jogos vão ter a dificuldade. Esse mais ainda, porque nem Botafogo, nem Ponte Preta pode errar. Então, tem que fazer um jogo próximo do 100%. E a gente vai procurar atingir isso e tentar jogar essa responsabilidade, porque a Ponte está jogando em casa, tem a obrigação da vitória. O campeonato exige isso, que os jogos dentro de casa, que o time da casa busque a vitória. Então, eu tenho certeza que a Ponte vai se oferecer um pouco mais em relação a... por estar jogando dentro de casa. E eu espero que a gente saiba ser inteligente e aproveitar esse momento que a Ponte está vivendo. Agora, rapidinho, a última. A conversa foi longa, você e os jogadores, né? Foi. É, muito mais posicionamento. A gente passou o vídeo para eles aqui, né? Primeiro do São Bernardo, dos acertos, dos erros. Tivemos, eu acho, muito mais acertos. E no jogo contra a Ponte Preta, a gente deu uma olhadinha no vídeo da Ponte. Viu aquilo de qual é a formação, como é que eles estão jogando. E a gente procurou conversar bastante ali. Desgastar menos, né? Conversar mais. Porque o jogo já é amanhã e o mais importante é a conversa agora. Marcelo, até pelo pouco tempo, quase tempo nenhum de treino. Treino mesmo, em campo. Você não teve muito tempo para fazer. A representação foi ontem. Hoje foi mais esse bate-papo, mostrar os vídeos do último jogo do Botafogo, o último da Ponte. Mas, para esse jogo, o que você gostaria que fosse diferente do que você não viu contra o São Bernardo e o que você espera que o seu time faça que não fez contra o São Bernardo? Que faça no segundo tempo o que fez no primeiro tempo de todos os jogos. Eu acho que o primeiro tempo do jogo do Palmeiras, do jogo do Novo Horizonte, do Novo Horizontino, do jogo do São Bernardo, o primeiro tempo, se a gente conseguir repetir os dois tempos, ter a regularidade nos dois tempos, manter essa regularidade na partida, eu acho que a gente sai com a vitória. Então, a gente tem que ter essa consciência, foi isso que eu conversei com eles, né? De a consistência, de ter a regularidade nos 90 minutos. Não adianta jogar bem 45 e deixar de jogar no segundo tempo. A gente, às vezes, está deixando de jogar no segundo tempo, até mesmo pelo adversário sair em desvantagem, ele acaba vindo para cima. E a gente não pode recuar tanto como a gente está recuando. A gente tem que continuar sendo agudo, continuar agredindo. A gente tem as opções para poder fazer isso. Então, eu cobrei bastante para que a gente use essas opções. A gente tem errado muito o passe na saída quando a gente retoma essa posse de bola. Então, essa é a exigência que a gente tem para que a gente melhore, principalmente, essa segunda etapa. Você já viaja com o time definido ou tem alguma dúvida ainda, alguma preocupação do departamento médico? Não, não tem. A minha preocupação era o César e o Rodrigo, né? Então, a princípio, eles estão bem. A gente procurou preservá-los aí, não fazer nenhum tipo de trabalho. Mas, assim, espero que eles estejam inteiros amanhã, pelo menos próximo disso, pelo menos para iniciar a partida. E a gente não mexer muito agora nesse início, né? E dar consistência para essa equipe poder evoluir. Para fechar, você falou já há pouco sobre a ponte. Com exceção feita ao Palmeiras, apesar da ponte ainda também não ter vencido no Paulistão, tende a ser o jogo mais difícil, o adversário mais difícil que o Botafogo tenha a pegar nesse começo do campeonato? É como eu disse, né, para o Geraldo, são todos os jogos difíceis. A gente não vai encontrar facilidade. No Campeonato Paulista, dentro de casa, fora de casa, todos os jogos têm a sua responsabilidade. Por quê? Porque não tem o jogo da volta. Então, todos os jogos são decisivos. A gente está indo para lá decidir, nesse momento, a gente sair da zona de rebaixamento. Então, a gente tem que estar ciente disso e sabe que é um jogo importante que não vai ter a volta. Então, eu tenho que estar 90 minutos concentrado para buscar esse objetivo. Se eu conseguir uma vitória lá, eu dou um salto importante para a gente buscar o que é preciso para o Botafogo. Dar um pouquinho mais de tranquilidade, tirar um pouquinho dessa desconfiança desse grupo, que é um grupo muito bom, é um grupo competitivo, é um grupo valente. Pode não ser o melhor grupo da competição, mas é um grupo que vai vender muito caro e vai honrar essa camisa do Botafogo. A gente sabe da história do Botafogo, a gente sabe que o torcedor quer vitória, a gente sabe que o torcedor cobra porque é um torcedor exigente. E a gente sabe que a gente precisa dar essa resposta. Todo mundo está ciente disso. Quem mais sente aqui somos nós, porque a gente saiu de um campeonato brasileiro com título. E não é fácil você iniciar um campeonato com uma responsabilidade dessas. Então, eu espero que a gente tenha essa possibilidade de demonstrar para todos aí que esse grupo é um grupo valente, que esse grupo é um grupo que vai realmente jogar pelo Botafogo. Que ninguém está jogando por dinheiro. A gente sabe que quem está aqui está realmente se doando para aquilo que a gente está representando. Então, eu espero que a gente tenha essa possibilidade de fazer um grande jogo e poder dar essa arrancada que é tão importante para todos que estão aqui nesse momento. Porque eu confio demais nesse grupo.